Não me deixe só aqui, espero por mais um tempo Espero que eu tenha cheio de chamar de novo Me vá fazer mais claridade a só É lembrar o tempo que passamos juntos Vem conviver Na dinostra, nesta beira, na praia Nesse momento eu sempre esperei Vai, vai! Vem, vem só pra mim Você corre meu coração Vou me deixe só aqui Espero que eu tenha cheio de chamar de novo Me vá fazer mais claridade a só Quero lembrar O tempo que passamos juntos Vem conviver Vem conviver Vem conviver Você corre meu coração Não, não, não Não me deixe só aqui Vem conviver Esperando mais um tempo Vem conviver 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 Pra me ver de mal Eu me comprei A ver da perna Por nunca mais Que sabe nem me encontrar Seu olho já espionado Pra me ver de mal 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 Encontrei mais merda Chorona Te ouvir Você vai Eu olho Cares virão Pra te falar Te EXPIRRA U journals A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL